Cássia cairá na lábia de um pedófilo em A Dona do Pedaço. Ela marcará o encontro sem os pais saberem. A filha de Agno acreditará que o amigo virtual tem 17 anos, mas descobrirá que ele é um homem de 40. Envolvida, ela acabará no quarto de um hotel. Saiba o que vai acontecer com o Notícias da TV. Quando começarem as primeiras conversas, Lauro fingirá ser um adolescente. Depois, ele dirá que tem 24 anos. Cássia o perdoará pela mentira inicial. A personagem de Mel Maia descobrirá que ele mentiu de novo no dia em que eles se encontrarem em um shopping. A gente tava se dando bem, achei você tão incrível que não tive coragem de dizer minha idade. Mas que diferença faz? Você já é moça e eu não sou velho. Justificará o pedófilo. Cássia vai ameaçar ir embora, mas o homem a convencerá a tomar um sorvete com ele. Lauro a envolverá em sua conversa e falará sobre um presente. Ele vai afirmar que deixou o pacote no hotel e pedirá para a menina ir com ele até lá. No quarto, sem que Cássia perceba, o pedófilo trancará a porta antes de entregar a sacola. A filha de Agna ficará apavorada ao ver que ganhou uma lingerie vermelha. Põe, quero ver você com ela, ordenará Lauro na cena que irá ao ar no dia 5 de outubro. Para saber os detalhes da sua novela favorita, se inscreva no canal e ative as notificações do Notícias da TV. Acesse noticiasdatv.org.br. O link está na descrição do vídeo.